E a quarta-feira aqui em Oswaldo Cruz será bem parecida com o dia de hoje, sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite em Oswaldo Cruz com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Previsão para amanhã é de 10 milímetros de chuva, mais chuva do que hoje. Probabilidade para chover amanhã é de 90%. A umidade relativa do ar assim deve chegar a 85% nesta quarta-feira aqui em Oswaldo Cruz. Informações do Instituto Climatempo.